A hora é de se apresentar para mais uma missão. A atividade começa com a organização das cestas básicas no carro do Mesa Brasil do SESC. Em seguida, é hora de deixar a cidade e pegar a estrada de terra em direção à zona rural de Caicó. O destino é a comunidade Assudinho, onde mais de 40 famílias esperam a distribuição de alimentos. São agricultoras e agricultores que vivem um período difícil por causa da seca. A situação da minha família é difícil, né? Porque eu vivo do salário mínimo, já de uma pessoa especial, né? Que a gente está numa seca, seca preta. Não é seca verde, é seca preta. A gente está no zero mesmo. A gente não tem água, a gente não tem comida. Aquelas pessoas que não têm emprego, não são aposentadas, está uma tristeza, está uma lástima. Quando chove, a vida melhora um pouquinho? Melhora porque a gente tem os açudes da gente, as nossas vazantes, a gente planta o milho, o feijão, o arroz, a batata doce, a melancia, o jirimum, a fruta, o coentro, o pimentão. Isso tudo a gente tem. Hoje a gente não tem nada. Dona Ana apareceu recentemente no Jornal Nacional contando a situação em que as famílias de sua comunidade vivem. Mas segundo ela, de nada adiantou. A gente pede, eu já passei no Jornal Nacional pedindo, mostrando a seca da gente como é que está e nada disso foi resolvido até hoje. A única pessoa que chegaram até nós, nossa comunidade, foi vocês hoje. Para amenizar um pouco a situação, os bombeiros mirins de Caicó resolveram fazer a parte deles e criaram a campanha SOS Homem do Campo. A campanha, que teve o objetivo de recolher alimentos na cidade para distribuição nos sítios, ganhou logo o apoio da Casa do Empresário e do SESC. Com a seca, a gente vê que o produtor rural não tem como produzir para poder vender seus alimentos e também adquirir. Então essa ação conjunta entre o SESC, também teve a empresa de Black Call que colaborou com uma palestra que a gente vendeu as senhas para a aquisição desses alimentos. Então a gente achou uma ação importante para a gente mostrar o interesse social que a casa tem e também incentivar os outros empresários que tem no comércio de Caicó a participar da ação. No total, a campanha arrecadou duas toneladas e 200 quilos de alimentos, que deverão ser entregues ao longo do mês. Na primeira distribuição, três comunidades foram atendidas. As famílias sabem que o alimento não é suficiente para acabar com o problema, mas que em dias difíceis, qualquer ajuda é bem-vinda. Ajuda muito. A gente está em uma crise muito difícil. A gente tem que comprar para os animais e a gente também, né? Aí acabou uma ajudinha a mais, é sempre bem-vinda. É bem-vinda, graças a Deus. Para as crianças e adolescentes participantes do projeto, é sempre um prazer saber que estão ajudando. A gente tem que comprar para as crianças e adolescentes participantes do projeto. Legenda Adriana Zanotto